Daí meus amigos, muito bem vindos a mais um vídeo no canal na Estrada com Bambam Nos encontramos aqui no posto, né meu filho? Eles vêm me trazer no posto pra buscar o holandês voador e o expresso da meia noite Passamos no mercado, compramos rancho, estamos suprindo a caixa E ó, já vamos botar pra correr, tá galera? Muito obrigado pela parceria, Deus abençoe a todos E seguimos mais um pouquinho na Estrada com Bambam Então galera Tudo em dia, graças a Deus Aí ó, tanque cheio, arla cheio Temperatura já tá ligada uns minutos, tá tudo em dia Arrumamos a caixa de comida Tudo organizado direitinho como tem que ser A fé de um homem, a minha fé A fé da minha família Então, olha que bonito ficam essas árvores assim, né? Olha que bacana Aí Vamos acelerar o carro Vamos botar pra correr É o que tem pra hoje, né? Então vamos Botar, deixa eu ligar a luz aqui pra vocês verem Engatar a marcha Drive Entrou qual marcha lá, ó Segunda, vocês tão vendo aqui, ó Aqui, ó Segunda automática Primeira Botar no manual Cara, ele vai patinar, tá? Se eu arrancar aqui É chão batido, ó É terra de chão É estrada de chão, de terra Então eu vou jogar o peso Que eu já falei em outros vídeos Em cima da tração, tá? Ali eu levanto um pouco O peso do Eu levanto o eixo do truque um pouco Ele força o eixo do truque pra cima O eixo do truque pra cima E o peso cai em cima Do cavalo, né? Aqui, ó Esse botão aqui É o assistente De partida em rampa Eu solto o freio Tá? Freio de estacionamento solto Afivelar o cinto de segurança Vamos botar o cinto de segurança Viu? Se a gente esquece Ele avisa Agora Soltei o freio Marcha engatada Tudo direitinho Arrumar a posição do volante Tá bom assim Então ele vai dar um sinal sonoro E aquela luz vai se apagar, tá? Ó Tirei o pé do freio Quando ele der o sinal sonoro Ó Cutuca o acelerador Viu? Sem o pé no freio Quer dizer que ele não volta pra trás na rampa Eu deixo o pé no acelerador E fico só aguardando O sinal dele Pra mim poder arrancar Tá? Ele não volta pra trás Pode ser a rampa que for O aclive que for, né? A agulizada dormindo Já A agulizada descansando E nós vamos acelerar Deixa eu tirar aqui E botar No automático Pra largar o eixo aqui, ó Tá? Pra tirar o peso daquele eixo Ó Já trocou de marcha Segunda Vamos ver De segunda ele pulou pra quarta Tá? Chão plano Sem acelerar muito fundo Aí ele entende Que eu quero ir na manha Se eu acelerar com o pé no fundo Pode ser que ele troque De marcha em marcha Porque ele entende que é torque Mas mesmo assim No automático Ele não vai fazer Ele só faria isso Se ele estivesse no eco off E daí ele entende que eu quero torque Quero potência A galera Passar por cima Passar por cima do canteiro Forte Acelerar galera Cor e pancada Bora lá Holandês Daí baguau Galera Seu like Sua inscrição Sua visualização É muito importante Para o desenvolvimento Do nosso canal Viu? Não se esqueçam Nós precisamos de você Esse canal é feito Para você E para a sua família Daí amigos Bom dia Seis graus aqui Em Santa Catarina Nas proximidades de Imbituba Tá bom Posto Grau Baleia Seis horas da manhã Não Seis horas da manhã Eu acordei Deve ser umas seis e vinte Já Lá tá o holandês voador Olha o sol raiando Ai que dia lindo Bem vindo Bem friozinho Bem agradável O rapaz lá Tá apertando as cintas Na carga dele Vou mostrar pra vocês Deixa eu virar a câmera Ali Frio assim Ele mexendo na carga Vixe Que loucura Deixa eu tirar uma É Eu aproveitei E foi pra tirar uma foto Daquela paisagem Ao fundo lá Que lindo que tá Nascer do sol Bem pertinho da praia Que espetáculo Mas tá frio mesmo Eu acho que tem até menos De seis graus Vou dar mais uma Conferida Porque Meus dedos aqui Que tá segurando o celular Tá Congelando Vai saber Pera aí Vou bater os pneus Já vejo Vou ver E já falo pra vocês É galera Seis graus Sensação térmica De quatro Eu vi que tava Ó Os pneus aqui tão durinhos Eu vi que os ossos Vai meio frio Bã Bacana né Mas agora Agora já vou Fazer na gabine Eu climatizo 22 graus E deu pra bola Cara que milagre Chegar nesse posto Lando de noite Não tá Tudo trancado O posto tava vazio Assim ó Não sei se Por que né Normalmente Chega aqui Tá tudo trancado Tudo cheio Vai saber Vai descer uma chapinha Aqui a chapa de proteção Eu só tenho que empurrar Pra cima Agora que esse frio Fica uma beleza Tá galera Ó tem outra lá Ela cai na lateral Né Vamos ver o que que eu faço Beleza povo É só empurrar ela de volta Terminando de bater os pneus Conferir tudo aqui Vou empurrar elas de volta Deixa eu botar aqui o martelo Pra bater pneus Ó Ela já vai pro lugar Tá E aí galera Gostaram do vídeo? Amanhã No próximo vídeo Eu vou contar pra vocês Por que que o posto tava vazio Me acompanhem Venham comigo Tá Então Que a paz e o amor de nosso Deus Se faz a presente Sempre junto de todos As bênçãos de Deus Sobre vocês As nossas famílias A paz Nosso Senhor Jesus Cristo E eu juntamente com o Bianchini Transportes E o poderoso holandês voador Sigo buscando Legos e Legos Estrada No horizonte sem fim Bem-münk Amém Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma